Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo eu tô começando numa alegria, numa felicidade Eu estou aqui dentro do carro, gente, porque nós estamos indo pra casa, nós ganhamos alta Estamos indo pra casa, graças a Deus Estamos eu, o papai, dá oi papai Oi gente Tá feliz, amor? Papai que não se cabe dentro desse coraçãozinho aqui Teodoro tá aqui, ó, na cadeirinha, gente E nós estamos indo pra casa, gente Gente, a Melzinha tá esperando a gente lá em casa E, nossa, tô louca pra poder compartilhar tudo com vocês Ver a reação dela também, a hora que ela vê o Teodoro E é isso, gente, vamos começar mais esse vídeo aqui Tem um nenenzinho que tá só curtindo, gente, aqui o passeio de carro Ô, meu Deus Tive que colocar a capotinha aqui do bebê conforto Porque tava batendo muito sol A hora que a gente saiu ali do hospital, a gente pegou um trecho com muito sol E tava batendo sol bem na carinha dele Mas, gente, olha isso, coisa amagotosa Vamos conhecer o irmão, filha Vamos conhecer o irmão Olha, meu Calma Olha, eu tô querendo falar do meu colo Não, o que? Ah, meu irmãozinho, filha É o irmãozinho, filha Olha, olha o pezinho dele, meu Olha, meu Olha, é o irmão É o irmão, olha ali É, meu Quer pular em cima Quer pular em cima dele, segurando ela aqui É diferente, né, meu? Olha, olha o rabinho balançando Não é pra você entrar ali dentro Olha, filha Mas a gente montou seu quartinho com todo amor pra você A mãe tá tão feliz de você estar aqui, filha É o seu quartinho que o papai e eu fizemos com todo amor do mundo Oh, meu amor Olha, meu É, filha É o irmão, amor É o irmão É o irmão Você tá feliz, Mel? Tá feliz, tá, meu amor? É o irmão, filha É, filha Eu sou muito lindo, titias Eu sou muito lindo Eu tô muito lindo, titias Na minha saída maternidade Que coisa mais gostosa da mamãe, né, filho? Ai, gente, eu tô apaixonada Ai, meu Deus Gente, queria mostrar pra vocês a árvore da vida Que a minha doutora fez pro Teodoro Que coisa mais linda, mais perfeita Aqui, ó, ela pegou a placenta, né, aonde o Teodoro estava Ela pintou de azul, ó, carimbou aqui no papel Olha que lindo, gente Colocou até glitter E realmente, se você for olhar, ó, parece uma árvore, né, por isso que se chama árvore da vida Aqui ela colocou várias palavras, né, que tem a ver com a nossa gestação Aqui os dados, ó, a data do parto A hora que ele nasceu O peso, o tamanho Mamãe e o papai O hospital O pezinho Ai, gente, muito carinho, né A minha médica falar pra vocês Sem igual Ela é uma pessoa maravilhosa E a doutora Beatriz Botelho Gente, vou até deixar o Instagram dela aqui pra vocês, tá Passando aqui na tela Vão conhecer o Insta dela, gente Vocês vão se apaixonar Ela é uma pessoa encantadora Meus amores, tô aqui com essa carinha de cansada, né, gente E realmente eu tô muito cansada Hoje eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo aqui com vocês Ficou um vídeo curtinho, mas eu queria muito curtir Compartilhar aí com vocês, né, a reação da Mel Ao conhecer o Teodoro, né Foi bem tranquilo, achei que foi bem tranquilinho E vamos ver como que vai ser agora daqui pra frente Vocês viram também, né, eu apresentando o quartinho do Theo pra ele E nós estamos muito felizes dele estar aqui em casa com a gente Chega a ser, assim, surreal, gente Aos pouquinhos eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom Eu não sei como que vai ser a nossa rotina daqui pra frente Mas aos pouquinhos eu vou compartilhando tudo com vocês Muito obrigada pelo carinho Pelas mensagens de carinho que eu tenho recebido Vocês são demais, gente Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!